Agora vamos falar de oportunidade. O Estado anunciou um concurso público com mais de 200 vagas e quem chega com mais informações é o Fernando Lopes, ao vivo na tela de Ronaldo Arubá. Grande oportunidade, né, Fer? Boa tarde. Olá, Ivan. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Oportunidade, sim, são um total de 253 vagas para o quadro próprio de funcionários públicos do Estado do Paraná. Dessas 253, são 203 para nível superior e 50 para nível técnico. Os salários iniciais, eles variam de R$ 4.200 até R$ 7.600. Além disso, os candidatos que forem convocados, que passarem nesse concurso público, vão receber um auxílio alimentação de R$ 634. É importante ressaltar aqui que há reserva de vagas para esse concurso, para afrodescendentes e também para deficientes. O período de inscrição, 5 de fevereiro até o dia 7 de março. Há valores de taxas para participar que vão de R$ 90 a R$ 130, dependendo do cargo a qual você se inscrever. Quem traz mais detalhes sobre o concurso público do governo do Paraná é a secretária de administração. Vamos ver. São dois concursos abertos para 2024. O primeiro, com sete vagas para a da par, específico para quem trabalha na área da defesa agropecuária. A prova desse concurso está prevista para março deste ano. O segundo, são 253 vagas para o quadro próprio do Poder Executivo. A prova está designada para abril deste ano. As remunerações desse concurso estão muito atrativas, pois elas seguem já a nova carreira, que foi modernizada no ano passado. Então, os salários iniciais variam entre aproximadamente R$ 4 mil e R$ 7 mil. Estados no concurso é uma ótima oportunidade para atuar no serviço público e trabalhar num estado que valoriza o servidor. Para o estado do Paraná, também é uma grande oportunidade de atrair novos profissionais engajados em fazer do nosso estado um estado cada vez melhor. Todas as informações estão nos editais já publicados e também nos sites oficiais do estado. Como a secretária disse, essa prova para as 253 vagas está marcada para o dia 14 de abril. E a prova será aplicada em seis cidades. Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Humuarama. Lembrando que são cargos para várias áreas da administração pública. Mais detalhes vocês conferem no nosso portal tarubanews.com. Ivan? Garantindo estabilidade também, né? Muito obrigado, Fernando, pelas informações.